Enquanto nós, colorados, estamos radiante, felizes com, enfim, o anúncio de Rafael Borré, que será jogador do Inter até o final de 2028, tem gente lá do outro lado do mundo de cabeça inchada, extremamente irritada com o anúncio do Internacional. O jornalista e setorista do Werder Bremen, Bjorn Ips, ele que já colaborou bastante com o canal por aqui em relação a toda essa negociação do Borré, conversou com Clemens Fritz, diretor do Werder Bremen, aquele que várias vezes já foi para os microfones dizendo que o Werder não vai liberar o jogador, não quer liberar o atleta e tudo mais, o que já foi falado por aqui. O dirigente da equipe alemã não gostou nem um pouco do anúncio do Internacional e da postura de Rafael Borré em relação a isto tudo. Então ele disse para o jornalista Bjorn Ips o seguinte, está tudo bem que Frankfurt e o Inter tenham chegado a um acordo, mas estamos muito irritados, porque Rafael já foi fotografado com a camisa de outro clube. E ele complementou, ele ainda tem contrato conosco até o verão, no caso o verão europeu na metade do ano. As ações de Porto Alegre são muito surpreendentes. Então enquanto nós estamos felizes, radiantes, comemorando enfim o anúncio de Rafael Borré, o Werder Bremen, equipe para a qual ele está emprestado, não gostou nem um pouco. Causou uma irritação muito grande neles verem Borré vestindo a camisa do Inter, ou seja, de outro clube, enquanto ainda tem vínculo ativo com o Werder Bremen. Então não pegou nada bem isto por lá e causou uma irritação muito grande. É um fato, o Werder não esperava o anúncio por parte do Internacional. Não esperava que Borré postasse em suas redes sociais vídeos já com a camiseta do Internacional tendo vínculo com a equipe alemã. E convenhamos também, não foi somente o anúncio do Internacional. O próprio jogador postou em suas redes sociais vídeos com a camisa do Inter se apresentando para a torcida do Inter, dizendo que está motivado para este novo desafio, como se não tivesse mais contrato com o Werder Bremen. Isso, portanto, irritou profundamente a equipe alemã. Lembrando que para o Inter ter o jogador imediatamente depende da liberação do Werder Bremen. E aí tem uma outra declaração importante deste mesmo dirigente do Werder para o mesmo site. Ele disse o seguinte, Então, embora o Inter já tenha anunciado o jogador, Borré é jogador do Internacional. Até dezembro de 2028, o Werder segue afirmando que ninguém conversou com eles, ninguém se reuniu com eles, não houve contato algum. Nem do Internacional, nem do Frankfurt. E com isso, eles pretendem segurar o jogador até o final do seu vínculo. Só que aí entra um outro ponto muito importante, torcedor colorado. Na verdade, convenhamos, o Werder Bremen vai ser obrigado a liberar Rafael Borré. Além do anúncio do Internacional com o jogador já com a camiseta do Inter, o próprio Borré está forçando a saída. Afinal, o anúncio não foi feito somente pela parte do Internacional. O jogador, inclusive, contratou uma equipe de marketing para fazer um vídeo especial de anúncio para o Inter. Vídeo esse que já está postado nas redes sociais do próprio jogador, em colaboração com o Internacional. Além disso, em outro vídeo, o Borré aparece vestido com a camisa do Internacional, falando diretamente com a torcida, dizendo que é uma honra vestir essa camisa, dizendo que está muito motivado para este desafio. Ou seja, o Borré já não se trata mais como jogador do Werder Bremen. O Borré está agindo como jogador do Internacional, time que comprou o seu passe. Então, embora, sim, o Borré seja importante para o Werder Bremen, eles estejam precisando do jogador, o clima está insustentável. Não tem como. Até porque, depois de tudo isso, depois das declarações desse dirigente, vocês conseguem imaginar o Borré entrando em campo e sendo aplaudido pela torcida do Werder? Obviamente não. A pressão vai ser enorme. Vai ser criticado pela torcida. Afinal, repito, ele já mostrou em suas redes sociais que é jogador do Inter, está motivado a jogar no Inter e que é um orgulho vestir a camisa do Inter. Borré já não tem mais a cabeça no Werder Bremen. Então, embora eles estejam irritados, embora não tenham ficado satisfeitos em ver Borré, já com a camisa do Internacional ainda tendo vínculo com o Werder, eu acredito que não tem mais clima e acredito que, apesar de qualquer beiço, apesar de qualquer insistência, apesar de qualquer teimosia, e alemão é teimoso, tá? E eu falo porque eu tenho sangue alemão, acredito que Borré logo, logo, se apresenta no Internacional. O Werder Bremen vai ser obrigado a liberar o jogador. O jogador está fazendo pressão para sair. E quando um jogador não quer permanecer mais em um lugar, ele não fica. Não tem santo que segure. E alguns colorados já me disseram que o que eles podem fazer é afastar o jogador, então, tudo bem. Não quer mais atuar aqui? Quer ir para o Inter? Vai ficar treinando separado aí até o final do contrato. Mas aí tem um outro X da questão. Há duas semanas atrás, GZH apurou que o contrato de Borré com o Werder tem uma cláusula muito específica. Que, caso o jogador não estivesse sendo aproveitado, ou seja, caso o jogador começasse a não entrar mais em campo, fosse afastado por qualquer motivo, ele seria liberado do Werder Bremen. Então a equipe alemã está nessa sinuca de bico. Vai usar o cara que não quer mais estar ali, está forçando a saída, e que vai sofrer uma pressão enorme da torcida? Ou vai colocar para treinar em separado, tentar punir o jogador, e ele conseguir a liberação imediata? Não tem escapatória para o Werder Bremen. Sim, nos microfones eles seguem afirmando que não irão liberar, que irão usar o jogador até o final de seu empréstimo. Mas claramente Borré não quer mais, não tem mais cabeça lá, e já quer vir para o Internacional. Acredito, repito, e não é informação, mas vendo tudo o que está acontecendo, que Borré logo, logo desembarca em Porto Alegre. E de verdade, eu estou dando risada, porque eles passaram o último mês inteiro postando fotinho do Borré em rede social, largando nas entrelinhas para o torcedor do Internacional, cada dia que surgiu uma informação nova aqui, eles postavam foto do Borré lá, e agora o Borré já vestiu a camisa do Internacional, e eles estão mordidos, eles estão chateados, chateados e sinceramente, problema é deles. E antes de terminar esse papo, eu te convido, se você não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se, e ativa as notificações no sininho. Vamos ver se a gente consegue bater 15 mil inscritos aqui no canal, até o final desse mês. Nós estamos no dia 17, tem tempo ainda, hein? Conto com a colaboração de vocês. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima, e tchau, tchau! Tchau!